Eu sou um pescador de Cristo, lanço as redes para o mar Às vezes me desespero, ai, 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 vou afundar Afundar, afundar, afundar Mas Jesus é meu amigo, ele vai me ajudar Mas Jesus é meu amigo, ele vai me ajudar A nada, a nada, a nada, a nada Amém Amém